E aí, agora tudo ok, pessoal, desculpa pelo atraso, estamos aqui com o Geraldo, queria agradecer, Geraldo, pela sua presença nessa noite, uma noite de segunda-feira, a semana se iniciando, para falar sobre a perda de entes queridos, queria que você se apresentasse para a gente, e depois eu vou fazer alguns pequenos agradecimentos. Olá, Jeff, é um prazer participar aí da live sobre esse assunto tão palpitante, com a nossa querida doutrina espírita, e esperamos que todos os amigos nos acompanhem aí no pensamento, e na certeza de que a vida continua, e que o amor nunca morre. Verdade. Eu queria agradecer, né, primeiramente a você, Geraldo, a Beatriz, a Denise, ao Borginho, por estar nos fazendo essa transmissão, e os canais de transmissão, Coromandel Espírita, Vida Saudável Sou Franca, Ponto da Luz, Dourados, Rota da Paz, o Porto Seguro, o CEP de Ibiá, Tupi Ciguara, Espírita, e a Fraternidade de Uberlândia. E todas aquelas mãezinhas, aquelas pessoas que estão aqui conosco. Acho que, pra começar, acho que seria bacana, Geraldo, fazer aquelas lindas orações, aquela conversa íntima que a gente sempre pode ter com Jesus. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, divino amigo de nossas almas, agradecidos que estamos pela presença amorável e compassiva de nossos amigos da vida maior, benfeitores e guias de nossa jornada terrestre, amigos e familiares queridos que residem no alentúmulo, que nos abraçam neste momento, pedindo a todos eles o acréscimo de misericórdia que, em nome de Deus, possam nos conceder para que a nossa compreensão em luz viva, em amor sentido dos ensinamentos espíritas cristãos nos envolvam a grande questão da perda de entes queridos pela via da morte do corpo físico, na certeza de que ninguém morre e de que o amor também nunca morre, em que todos os que se amam estão ligados pelos laços inefáveis do carinho e da afeição, do amor e da sintonia, laços esses construídos em séculos de aprendizado e convivência. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de começar, Geraldo, conta um pouquinho, né? É meio difícil de as pessoas não te conhecerem, mas vamos reforçar. Fala um pouquinho aí quem é o Geraldo, né? O que trouxe o Geraldo até aqui, que nos inspira, que nos traz grandes ensinamentos, né? E é toda a sua vivência que você teve e tem com o nosso saudoso Chico. Pois não, Jefferson. Aliás, o que me levou à doutrina espírita é justamente o tema da nossa live de hoje. A família Machado, de Pedro Leopoldo, que é a família materna, né? De minha mãe, Gilda, ela conviveu com Chico Xavier desde quando Chico era menino, rapazote ou mesmo criança na cidade de Pedro Leopoldo. E acompanhou o desabrochar da mediunidade dele. E ele ainda, com 17 anos de idade, ele tinha, em 1927, esta idade, quando se converteu ao espiritismo cristão e passou a receber as mensagens consoladoras. E desde aquela ocasião, os entes queridos da minha família Machado, que já residiam no mundo espiritual, passaram a escrever através de Chico Xavier, né? O primeiro espírito que escreveu foi uma tia tataravó chamada Margarida Soares, que desencarnou em 1915. Ela residia numa fazenda na cidade de Santa Luzia, próximo à cidade de Santa Luzia, e sofreu a queda de um cavalo, que era, naquela época, o veículo de transporte das pessoas. Só que ela era, pelo conhecimento, ela era tia da minha bisavó, por isso que eu digo que ela era minha tia tataravó, né? E, na época, todos sabiam, né? Uma senhora de grande elevação espiritual, de grande carinho, com muita sabedoria, não é? E, de fato, ela é, assim era, porque passou a escrever para a minha bisavó, para os meus tios e tias-avós, para a minha própria avó, não é? A partir de 1927, pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Foram mensagens muito lindas, consoladoras, que acabaram, depois de muitos anos, na década de 80, eu tive a ocasião de transformá-las num livro, naturalmente tirando o aspecto particular das mensagens e aproveitando o conteúdo do consolador e esclarecedor que essas mensagens tinham. E nós acabamos, por orientação do Chico, publicando este livro de autoria dela, Margarida Soares, pela psicografia de Chico Xavier, na década de 80, através da União Espírita Mineira. E, assim, sucessivamente, né? uma tia-avó que era a irmã mais velha de minha avó Carme, ela tinha o nome de Adélia Machado de Figueiredo, ela era nascida em 1900. E ela se tornou espírita, portanto, ela era dez anos mais velha que Chico. Ela se tornou espírita antes de Chico Xavier, porque ela casou-se muito cedo, mudou-se de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, onde teve contato com a doutrina espírita. Em 1941, então, ela e todas as irmãs e irmãos dela, entre eles a minha avó, acompanharam o desenvolvimento do potencial mediúnico, da mediunidade de Chico Xavier no campo da psicografia consoladora, não é? E ela passou por uma dor muito grande, que foi a perda de seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, que desencarnou aos 18 anos de idade. ele tinha ido para cumprir naquela época chamada tiro de guerra, que é o serviço obrigatório no exército, não é? E ele acabou nos treinamentos aos quais ele se submeteu, ele acabou ferindo o pé com um prego, não contou para ninguém, continuou marchando com a bota, o prego ferido ali, causando um ferimento no pé, naquela época não existia ainda a penicilina, que é o grande remédio que combate as infecções até hoje, não é? E os derivados, e aquilo gangrenou, não é? A pé, depois passou para a perna, e ele acabou vindo a desencarnar em Pedro Leopoldo aos 18 anos de idade, em 1941. E minha tia, a avó, Adélia, ficou arrasada, obviamente, como toda mãe que perde um filho querido, não é? Talvez que seja das maiores dores que nós, seres humanos aqui encarnados na terra possamos passar, ver um filho jovem ainda, ou por via de desastre, ou por doença inesperada, desencarnar em terra à idade, ou mesmo na sua juventude, foi o caso dela. E o Chico foi aquela pessoa que sustentou a tia Adélia na sua dor, acompanhando-a nesse sofrimento inenarrável que é ver um filho tão querido partir para o mundo espiritual com tão pouca idade. Mas é curioso porque logo depois que ele desencarna, ele passa a escrever por Chico Xavier. E ao longo dos anos seguintes e das décadas seguintes, que ele desencarnou em 1941 e só 41 anos depois é que minha tia desencarnou em 1982. Então, nesses 41 anos, ela recebeu 33 mensagens pela psicografia do Chico Xavier de autoria do filho William, William Machado de Figueiredo, naturalmente consolando-a dando forças a ela para que ela enfrentasse a viúva. Teve que... Ela ficou viúva muito cedo, com 40 anos de idade, e teve que dar conta de sustentar a família numerosa. Ela tinha seis filhos, não é? Ainda enfrentando a questão numa época em que não era comum a mulher ser arrimo de família, não é? E do ponto de vista espiritual, o próprio William, filho dela, através da psicografia do Chico, vai dizer que ele, no mundo espiritual, acompanhava e se transformou no bastão de arrimo dela. Numa das mensagens, ele diz, mamãe, eu sou o seu bastão de arrimo para que a senhora não perca fé nas agruras do mundo. E inspirados nisso, nós lançamos em 1984, o primeiro livro que nós organizamos da psicografia do Chico, que levou esse nome, Bastão de Arrimo. E estão tendo em vista essa proximidade, e outras pessoas da família, minha bisavó, quando desencarna em 1938, ela também vai escrever por Chico Xavier, essa própria tia Adélia, quando ela desencarna, ela vai, escreve para nós em Uberaba, já em Uberaba em 1982, contando as peripécias da sua desencarnação, ela foi uma tia avó muito querida, minha, a filha dela, Wanda de Figueiredo Noronha, com quem eu tive alegria de muitas vezes, visitar Chico Xavier em sua companhia, também ela vai desencarnar inesperadamente em 1986, e nós tivemos alegria de receber algumas mensagens que ela escreveu pelo Chico. E assim foram muitos casos, porque o Chico realmente foi um médium extraordinário, que não tem como nós compararmos e até mesmo entendermos quem é Chico Xavier. Eu costumo dizer isso, gente, a gente não tem ideia de quem é Chico Xavier, a importância desse homem símbolo, este homem que renunciou a tudo e a todo e qualquer, toda e qualquer facilidade do mundo, todo e qualquer conforto do mundo, ele que poderia viver muito confortavelmente com direitos autorais, cedeu todos os direitos autorais de suas obras, 541 livros até hoje publicados, e não parava de trabalhar, eu costumo dizer que o Chico era o senhor do tempo, porque com ele não tinha tempo ruim, era tudo, estava sempre inventando uma forma de servir, um trabalho assistencial a mais, uma tarefa de auxílio, sempre inspirando a todos aqueles que o buscavam, seja em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, ou seja em Uberaba, para onde se transferiu em 1959, até a sua desencarnação em 2002, sempre buscando consolar e esclarecer. e dentre essa tarefa de consolação e de esclarecimento, que em suma é o próprio cerne, é o próprio coração da doutrina dos espíritos, não é? É a própria razão de existir do espiritismo cristão, que é consolar e esclarecer as criaturas que o buscam. E eu posso dizer que desde 1981, quando tive a alegria de conhecê-lo em São Paulo, no dia 14 de outubro até hoje, até a sua desencarnação e depois, já passados 21 anos da sua desencarnação, eu posso dizer que eu sou testemunha desses anos todos, não só anos nos quais eu tive a alegria de conviver com o Chico, mas principalmente esses anos todos que minha família materna teve um relacionamento próximo com ele, sendo consolada pelos entes queridos que partiam para a vida maior e que voltavam na psicografia dele para se fazer se fazer, vamos dizer assim, reconhecidos nas suas mensagens instrutivas, consoladoras, sempre eivadas de muito ânimo, de muita alegria, de muita coragem, de muita fé, e todas as pessoas que procuravam o Chico Xavier tinham essa bênção de receber dele essa injeção de ânimo, de modo que eu me considero entre aqueles que foram beneficiados por Chico Xavier como assistido mesmo, não é? Então, o Geraldinho é um assistido de Chico Xavier que esteve na fila do pão espiritual e bebeu água... Pegou uma patinha. Bebeu um pouquinho daquele copinho de água fluida que Chico, em nome de Jesus, nosso Mestre Senhor, espalhou durante os seus 92 anos de vida, 75 deles dedicados à mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Certo. Geraldinho, foi interessante essa história que você nos conta e teve um fato que me intrigou aqui e acabou sendo assim a pergunta que hoje eu falei com duas mãezinhas, né? a Najara, lá do Rio de Janeiro e a Dilma Souza do Maranhão. E ambas, né, perderam, perderam, né, como se diz, no diálogo popular, mas devolveram seus filhos para a verdadeira morada e não conseguem receber nenhuma carta. Aí você fala eu recebi 33 e até muitas mães e pais perguntam, eu mesmo, né, foi até por isso que eu fiz, né, o Instituto Pablo Henrique, ele vem para ser esse elo e eu recebi duas cartas, né, a última foi agora em menos de um mês do Pablo, né, meu filho, e que ele conta o lado de lá. E, mas a gente queria abordar, até por isso que eu falei da live, para aquelas que estão esperando uma carta e às vezes o local onde está, não tem, não tem ali um médium psicografa, queria te fazer duas perguntas, porque se cada vez mais está mais escasso esses médiums de psicografia, isso não é uma outra maneira, a não ser, sem ser a psicografia, de a gente conseguir falar com esses entes queridos, que a gente sabe que o telefone toca de lá para cá. Então, assim, para falar para quem está nos assistindo. Olha, gente, a questão da psicografia, é claro que nós não podemos esperar que tenha outro Chico Xavier por aí, não é? O Chico Xavier foi único na Terra. O próprio, um grande médium chamado Pascoal Comandute, que estava encarnado na primeira metade do século XX, quando dois amigos dele foram a Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier, aliás, eles foram acudir à irmã de Chico Xavier, que estava obsedada, era o casal Perácio, Carmen Perácio e José Hermínio Perácio. Eles trabalhavam em Belo Horizonte com o médium Pascoal Comandute, que era originário da cidade de Corinto, no interior de Minas Gerais. E o médium Pascoal Comandute era de origem italiana e tinha uma mediunidade espetacular também. E quando o casal Perácio vai, conhece Chico Xavier, Chico tinha 17 anos, veja bem, em 1927, no dia 7 de maio, e volta para Belo Horizonte, o médium Pascoal Comandute diz a eles assim, olha, vocês têm que vender tudo o que tem em Belo Horizonte e se mudar para Pedro Leopoldo para ajudar este jovem Francisco Cândido Xavier. Por quê? Esse menino haverá de receber da espiritualidade centenas de livros, milhares de mensagens. A mediunidade dele é única no mundo. Ao lado desse jovem rapaz, existe uma falange tão poderosa quanto aquela falange que acompanhou Jesus há dois mil anos atrás na Galiléia distante. Então, nós temos que separar, e ele teve toda a razão, porque a profecia dele, de 1927, acabou se confirmando, não é? Depois que ele desencarna, inclusive, ele vai falar através da mediunidade psicofônica de Chico, em Pedro Leopoldo, no grupo Espírita Meimei. Então, nós não podemos achar que nós vamos encontrar facilmente hoje em dia, uma vez que o Chico já partiu, médiuns com a elevação moral, ética, a elevação espiritual de um Chico Xavier. Então, aí, nós temos que fazer uma separação do joio e do trigo. O Chico era o trigo puro, imaculado, que era o alimento espiritual mais elevado de que se tem notícia na face da Terra, desde a vinda do Cristo até hoje. Nesses 20 séculos, não habitou na face da Terra um Espírito tão elevado quanto Chico Xavier. Isso nós não temos dúvida alguma. E é por isso que ele se transformou nessa estrada luminosa, límpida, cristalina, entre os dois planos da vida, ou entre os vários planos da vida espiritual e a vida terrestre. Agora, nós temos que entender que nós vamos encontrar vários outros médiums humanos comuns de psicografia que tem capacidades de psicografia relativa. Não é uma psicografia de Chico Xavier, mas é uma psicografia intuitiva, é uma psicografia que pode, às vezes, nos decepcionar, porque a gente quer detalhes e o médium não tem cabeça, não tem ainda elevação espiritual para transferir para o papel os detalhes, as respostas das perguntas que nós temos guardado em nosso íntimo, com as quais nós gostaríamos de dialogar com os nossos entes queridos que residem no além. Mas entre esses vários médiums, inclusive, nós vamos encontrar alguns charlatães que estão aí, às vezes, cobrando dinheiro para receber mensagem. Esses, corre desses, porque se tem dinheiro envolvido nessa relação, seja a que título for, que às vezes não é uma cobrança direta do médium. Ah, mas é porque tem que sustentar o centro espírita. porque tem que sustentar a tarefa de caridade. Não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma. Então, tira isso de cabeça. Se alguém veio propor algum tipo de remuneração para a pessoa participar de uma reunião de psicografia, esquece. É melhor esquecer do que entrar nessa furada tão comum. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Tem se tornado muito comum isso. Pessoas espertalhonas que querem se aproveitar da dor alheia, não é? E começam a cobrar aqui de uma forma ou de outra, de uma forma direta ou indireta. Então, existem, infelizmente, existem esses espertalhões. E nós temos que nos afastar deles. É preferível não ter nenhuma notícia falsa, não é? Aliás, Allan Kardec diz isso. É preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, é preferível nós termos muito cuidado com o contato mediúnico direto com os nossos entes queridos, porque nós não temos, hoje em dia, na face da Terra, um médium da altura espiritual do Chico Xavier que nós poderíamos confiar plenamente nele, cem por cento nele. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo não é para desanimar ninguém, mas para evitar que muitas pessoas que tenham dentro delas essa demanda de carinho, de saudade, de dor que a perda de entes queridos nos causam, para que elas não caiam em armadilhas das sombras, em armadilhas infelizmente feitas como arapucas por essas pessoas espertalhonas. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. A segunda consideração, quer dizer, a primeira foi sobre a elevação de Chico Xavier e a raridade da perfeita identificação dos Espíritos que se comunicavam através de Chico Xavier. A segunda consideração que eu fiz é o cuidado que nós devemos ter com charlatões que existem e geralmente são acompanhados por cobranças monetárias, cobrança de dinheiro, direta ou indiretamente, para favorecer o médium, para favorecer a casa espírita ou para favorecer as tarefas, as pretensas tarefas de caridade que se desenvolvem ali. E esses médiums, infelizmente, a gente tem que ser claro se nós devemos fugir deles. E a terceira consideração que eu queria falar com vocês é que existem os médiums comuns, os seres humanos comuns, que não têm uma elevação de um Chico Xavier, que não têm a condição espiritual, moral e ética elevada de um Chico Xavier, mas também não são charlatões, não são médiums mistificadores, que estão trabalhando com seriedade na doutrina espírita com os seus potenciais mediúnicos limitados, seus potenciais humanos mediúnicos. E aí nós vamos encontrar médiums que são muito respeitados no Brasil, embora sejam poucos, mas são médiums muito respeitados. de um médium que do qual inclusive eu sou amigo, que é o caso Antônio Baccelli de Uberaba. Sim. Eu recebi uma carta, até foi dele, né, agora, né, faz uma coisa de uns 20 dias, isso. Até por isso que eu te falei, né, por que que alguns aí a gente ainda consegue e outros não? Exatamente, então tem esses médiums que são reconhecidamente sérios. Outros, por exemplo, como o Orlando, lá de Venceslau Brás, no Paraná, que trabalha com muita seriedade, não é? Tem outros, poucos médiums em Minas Gerais, em outros estados que também trabalham, mas nós temos que reconhecer, gente, que essa porta, ela é estreita, não é? Vamos imaginar quantos filhos e filhas desencarnam todos os dias no Brasil, deixando pais saudosos, mães saudosas, esposos, esposas, familiares queridos aqui na Terra. Quantos? Qual que é o número de pessoas que diariamente desencarnam no Brasil? Nós estamos falando em milhares de pessoas. O mundo espiritual parece que é três vezes mais do que a gente tem aqui, né, o Geraldo? Essa proporção ainda existe. A população do mundo espiritual é três vezes maior do que o mundo físico. Agora, no mundo físico, quais são os médiums que se devotam sem pretensão de fama, sem buscar dinheiro, com verdadeiro espírito de serviço, com renúncia, com dedicação à tarefa da psicografia, pela simples vontade de servir a nosso Senhor Jesus Cristo através dos ensinamentos da doutrina espírita. São muito poucos. é por isso que não tem, não dá para as pessoas... Não tem como, né? Não escoa, né? É como aquela história mesmo. É um funil, né? É como se fosse um funil, né, Geraldo? Entra muito, mas lá sai regrado, né? Sai regrado, porque o médium também, nós temos que ter dó do médium, porque o médium vai receber quantas mensagens durante a reunião? Ele vai receber, o Chico, por exemplo, ele recebia dez mensagens. mas se esses médiums de hoje recebem cinco, já põe a mão para o céu e agradece. A primeira carta que eu recebi do Pablo tinha em torno de duas mil pessoas, ela escreveu, a médium escreveu seis. Então... Nessa última que eu fui, até que o Baceli escreveu um pouco mais, Assim, foi em torno de oito, nove, mas é até aí, né? Tem o... Tem o mil natural. É, que a gente tem hoje, né? Que a gente conhece, né? Eu conheço, eu falo pessoalmente, né? Que é a Mayra Rocha, que é o Baceli, que é o Júlio Carvalho, o IBIAR, e o Neoporto, e o Ribeirão da Média. Exatamente, na cidade do interior de Minas Gerais, né? Isso, IBIAR. Eu fui na cidade de IBIAR. Então, são muito poucos médios. É, numa imensidão, olha quantos a gente falou só, né? Então, nós temos que considerar que às vezes a comunicação não vai se dar pela psicografia, mas pode se dar por outras vias. Por exemplo, o sonho. A pessoa, quando dorme, nós sabemos, pela doutrina espírita, que o nosso espírito sai do corpo, e saindo do corpo tem condição todas as noites de se encontrar com os entes queridos que vivem no além. Agora, para isso, eu preciso merecer esse encontro. chegamos lá. Tem uma receita? Tem uma receitinha para isso, Geraldo? Tem a receita. Vamos passar a receita. Você pode passar para o pessoal. Essa receita é a seguinte. Se a gente quer um benefício espiritual para nós, como este do contato com os entes queridos que já partiram para o além, nós devemos, por nossa vez, antes desse contato, procurar os mais sobrecarregados e os mais aflitos da Terra para beneficiar-lhes. Pela simples visita fraterna a um doente no hospital ou uma ala de doentes num leprosário, num hospital do câncer, ou numa santa casa que abrigue uma ala de câncer infantil, brincar com essas crianças, trazer, levar alegria aos idosos num asilo, levar calor humano num orfanato, numa creche, que, às vezes, está necessitada de recursos materiais, de mantimento, de cobertor, de brinquedo para as crianças, fazer uma tarefa simples que não demanda muita coisa da gente, que é o quê? Uma vez por semana a gente organizar os amigos para fazer algumas, alguns pratos de comida que a gente pode organizar em quentinhas, vamos supor aí, cada carro deve, se você organizar bem, dá para fazer 100 quentinhas por carro, aí você passa, vamos supor, uma sexta-feira, une pessoas que gostam da cozinha e façam aí um arroz bem farto, com frango, com legumes, ou macarrão também, bem gostoso, depois fazem essas quentinhas e vai nas ruas distribuir com água àqueles moradores de rua que estão sem casa, sem teto, sem agasalho, sem comida e com sede. Não é? Lembra-se que Jesus disse tudo aquilo que fazeis a um destes pequeninos a mim e fazeis. Então, é levar comida a quem tem fome, levar água a quem tem sede. Então, o primeiro ingrediente é caridade e amor, né? Caridade e amor, dar agasalho a quem está com frio, não é? Visitar quem está preso numa penitenciária. então, nós temos muito serviço. Se a gente ficar com o braço cruzado dentro de casa lamentando a nossa perda, a nossa dor, essa dor não vai passar, não. Esqueça a cabeça. Junto com isso tudo que você falou, acho que vem uma pitada de gratidão. A gente tem que ser, né? Por isso que, independente de religião, tem aquela fala do Cristo que ele nos ensina, no Pai Nosso. E a gente, se a gente parar para pensar o que é o Pai Nosso, acho que a gente deixaria de rezar ele. Se a gente não entender. Seja feita a vossa vontade, né? Aí ele faz, a gente murmura. E assim, só que eu falo isso que é totalmente aceitável por um período. Eu falo que eu fui no fundo do poço, já. E hoje... A tristeza é normal. Todos nós... E o Chico Xavier chorava quando um parente dele desencarnava. Quem falou que não? Ele mesmo recebeu nenhuma carta, né? Escreveu para tanta gente e não teve nenhuma da mãezinha dele. Da mãe, não. Mas ele recebeu pela vida. Sim, é. Mas da mãezinha dele mesmo... Sim, mas pela evidência ela escreveu. Ela se comunicou com ele e depois escreveu o livro Carta de uma Morta. Ela escreveu, sim. É, depois, né? Depois. Agora, ele escreveu também, ele recebeu a irmã dele, Dona Luísa Xavier Carvalho. Não. Luísa Xavier Ferreira, que era a irmã mais velha de Chico. Ela era muito católica. Ela desencarnou em 1985. E depois que ela desencarnou, ela escreveu seis mensagens pelo Chico. O próprio irmão dele, José Xavier, escreveu algumas mensagens através dele. Mas a questão não é essa. A questão nossa é a seguinte. Nós estamos fazendo bem a alguém? A nossa vida está fazendo diferença a alguém que está mais sobrecarregado, mais aflito do que nós? Tudo bem que a nossa dor sempre a gente acha que é a maior do mundo. mas se a gente olhar ao lado, a gente vai ficar com vergonha da nossa dor. A gente vai ver que a gente tem muitas bênçãos na nossa vida que a gente esquece de agradecer. Não é? Muitas mais perguntas. Esse movimento da gratidão é um movimento necessário. Ao invés de nós lamentarmos as nossas perdas, a gente agradecer o que ainda temos, o que Deus nos deu e que às vezes nós não nos lembramos de agradecer. Porque ficaram muitos dentro de cá, né? E precisam de nós, né? E às vezes a gente dá mais valor nos que já foram, né? Família dos laços sanguíneos que ainda está encarnada ao nosso lado, o teto que nos abriga, o emprego que ainda temos, a condição financeira que ainda temos de nos sustentar com dignidade, né? Então, tem tantas coisas para agradecer. A saúde do corpo físico, a visão, a audição perfeita, a locomoção. Nós temos condição de caminhar. Quantos estão presos numa cadeira de rodas? Quantos estão cegos, né? Então, vejam bem, nós temos, para que a gente mereça a atenção dos benfeitores espirituais, nós temos que fazer o bem a alguém ou a muitas pessoas. Por quê? O mecanismo da lei, ela é clara. O mecanismo é claro. Ele diz assim, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, se eu faço o bem, eu vou receber o bem de retorno. É automático isso, porque o Chico comentava isso conosco, que a gente, nós espíritas, temos mania de falar do resgate, da expiação, como se a lei de causa, efeito, ação e reação só funcionasse pelo lado negativo. Ah, nós fizemos o mal no passado, então estamos resgatando, aqui, esse mal pela dor, pelo sofrimento. Isso também está certo, mas nós esquecemos que, ao fazermos o bem, nós estamos nos candidatando ao bem. Nós estamos nos candidatando à alegria. A alegria que nós distribuirmos aos outros é a alegria que nos acolherá amanhã em nosso próprio sofrimento. Eu mesmo já assisti o Chico falar com um rapaz, que tinha tudo lá em Uberaba, ele foi visitar o Chico e ele falou com o Chico, Chico, eu tenho tudo. Eu tenho uma família que me ama. Graças a Deus, eu nasci no seio dessa família que tem muitas condições financeiras, não me faltam recursos materiais, tenho condições de viver confortavelmente, tenho uma profissão que me dá muita alegria de viver, porque eu faço o que eu gosto e, através desse trabalho, sou muito bem remunerado, sustento a minha família, os meus, mas eu tenho um vazio na alma. eu tenho um buraco dentro de mim. O que que está me faltando, Chico? Pois eu tenho fé em Deus, eu conheço os princípios da doutrina espírita, eu frequento as reuniões, as palestras, leio os livros, mas eu sinto uma tristeza dentro de mim, tem um buraco dentro de mim. aí o Chico olhou bem para a cara dele, ficou algum tempo em silêncio, virou-se para ele e falou assim, olha, meu amigo, eu acho que está faltando, eu sei que está te faltando. E ele falou assim, ah, Chico, que beleza, o que que está me faltando? Está te faltando a alegria dos outros. Saia do seu, do comodismo do seu lar, do conforto da sua família e vá procurar para aquelas famílias sofredoras, aqueles que têm mais necessidades que as suas, aqueles que estão sobrecarregados e aflitos. A medida que você proporcionar a eles mais alegria, essa alegria vai retornar e vai te completar nessa solidão interna e nesse buraco que você mencionou. Então, eu acho isso, eu acho que através desse mecanismo as pessoas podem se candidatar, por exemplo, ao proporcionar a alegria dos outros, porque existe um mecanismo da lei divina que é muito perfeito, que está inclusive previsto numa das cartas de Paulo de Tarso, quando ele diz assim, grangear e amigos. Veja bem a sabedoria celeste. Grangear e amigos. O que é grangear amigos? É nós ampliarmos os nossos laços de amizade. E a gente só faz isso, mas não é amizade do mundo, não, viu gente? Não é amizade interesseira do mundo, não. É amizade verdadeira. É o carinho, a afeição, a gratidão verdadeiras, a afinidade que nós podemos despertar nos corações amigos, através de fazer o bem a eles. O que acontece? Qual é o mecanismo por trás disso? Porque quando você faz o bem a uma pessoa, os guias espirituais dela, os familiares queridos desencarnados dessa pessoa passam a ser, a se interessar por você. passam a te defender. Nossa, aquele fulano veio aqui, me dê um prato de comida à minha filha que está na terra. Eu vou passar a protegê-lo. Aí, esses desencarnados que podem ser 10, 15, 20, 100 da família espiritual daquela pessoa necessitada, que foi beneficiada por um simples ato de caridade seu, eles vão passar a orar por você. vão passar a se interessar pela sua dor. E aí, vão descobrir, por exemplo, que você perdeu um filho ou uma filha num desastre de carro, num desastre de moto, num afogamento. E aí, eles vão se comproer desse sofrimento que está em seu coração e vão pedir a Deus, vão pedir a Jesus para que você seja consolado. e aí acontece que os céus conspiram a seu favor. E aí, você vai sair do corpo numa noite e vai se encontrar com seu filho, com sua filha. Ou, às vezes, vai ter a faculdade de evidência, de clara e audiência, vai vê-los no mundo espiritual, vai conversar com eles, vai escutá-los. Percebe? Às vezes, vai acontecer também por um mecanismo de influenciação de terceiras pessoas que não te conhecem, não têm ligação com você, mas vão te trazer uma mensagem exata que você precisava ouvir. A fala do Cristo, né? Quem tem olhos para ver... Quem tem olhos para ver, quem tem ouvido, para ouvir, que escute, que ouça. o mundo espiritual é muito sutil, né, Geraldo? Ele não grita, né? Então, se você não tiver leveza no seu coração, não tiver gratidão, estiver preparado para ouvir... As pessoas me perguntam muito, eu não sei se eu estou correto. Perdão. Perdão, gente. É que eu falo, eu falo, gente, você está fazendo a caridade com o seu próximo, começando com você. Você está bem consigo mesmo, com o seu corpo, você está sendo grato consigo mesmo, né? Você está carregando essa leveza, tudo vai ficando mais fácil. Mas como que eu vou lá, igual você disse, no sonho, encontrar com o meu filho, com o meu ente querido? Imagina que você passou o dia todo murmuriando a ida do seu filho, falando que Deus é injusto, porque assim, o que me perguntou, mas por que comigo? Por que aqui do lado não? E eu falo porque eu fiz essa pergunta, né? Na época que tinha acontecido o desencarno do meu filho, não sei se você lembra aquela casal de mães em São Paulo que maltratava, né, a criança, né, chegou até a cortar partes da criança ali e depois a degolar, mataram ela, né, cortaram a cabeça da criança viva, né? E foi na mesma época e eu falava assim, Deus, por que? Eu tô aqui, acabei de enterrar o meu filho, tô chorando ele e essas duas estão fazendo isso com ele. Por que? Se Deus é amor, Geraldo, por que isso, né? Olha, porque cada um está na posição espiritual que precisa estar. E nenhum de nós está dentro do sapato dos outros. Comparar o palco da vida com o bastidor nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Cada um está no sapato que lhe compete estar. Naquele pé de sapato que lhe compete estar pra caminhar com os próprios pés. E tem, tudo tem uma razão de ser no passado remoto ou mais distante ou mesmo no passado próximo ou mesmo desta vida mesma, né? Porque a lei de causa e efeito, ação e reação, ela não se restringe a outras vidas, não. Ela acontece aqui nessa vida mesmo. A gente se pergunta muito, né, Geraldo, quando acontece fato assim na vida da gente trágica, o que que eu fiz pra estar merecendo isso? Mas a gente esquece de perguntar o que eu estou fazendo pra merecer isso, né? Pra deixar de merecê-lo. É. A gente preocupa lá atrás o que a gente fez na vida passada, quer saber o que fez na vida pro turista e esquece de viver a vida presente, né? Presente. É por isso que Emmanuel tem uma frase muito feliz que diz assim, o bem que fizeres em qualquer parte será teu advogado de defesa em todos os tempos e em qualquer lugar. É. Com estudo, assim, eu não, ainda mais você, eu sei a sua linha de estudo, né? Sei o tanto que você gosta. a gente vê que o mundo tem evoluído muito recentemente. Apesar dos pesares, sim. Apesar dos pesares, né? As pessoas falam, ah, como que tá evoluindo se tá tão trágico? Eu brinco muito, eu falo, imagina quando você vai limpar a sua casa. Você dá aquela limpadinha, né? Ah, vou limpar aqui rápido. É o que foi sempre e vem sido feito. E agora chegou o momento que veio a limpeza. E pra você limpar, você precisa tirar o móvel do lugar, você precisa levantar tal coisa. Você vai achar coisas ali que você fala, ah, oh, é o que tá acontecendo. Você concorda? É, eu diria o seguinte, é como se a gente estivesse na faxina. A gente, em nossas casas, a gente geralmente costuma limpar a casa durante os seis dias da semana, mas tem um dia dedicado à faxina, né? Que é aquela que você falou aí, você tem que arrastar o sofá de lugar, a cama, a cômoda, os móveis, tem que enrolar o tapete, jogar água, quer dizer, tem que tirar a sujeira grossa, que de ordinário a gente não vê. O mundo tá assim, o mundo de transição planetária é esse, nós estamos em faxina, grossa, e por isso que tá tudo fora de lugar, mas é para o melhor. Uma vez eu vi o Chico conversando, o seguinte, que isso me chamou muita atenção, a respeito desse assunto, né, da transição planetária, ele disse assim, olha, nós nunca tivemos tão bem quanto agora. Vocês não têm ideia do que era o mundo na minha meninice. A fome que a gente passava. Hoje eu não vejo fome em comparação, claro, tudo em comparação com o passado. Aí ele fez essa seguinte comparação. Ele disse assim, olha, é o seguinte, é como se nós na Terra estivéssemos vivendo dentro de um quarto escuro. Durante muitos séculos nós ficamos dentro de um quarto escuro. E aí surgiu uma pequena flâmula de uma vela e iluminou parcamente o quarto escuro. e aí a gente acostumou com aquela vela. A gente não tinha noção da sujeira que estava no quarto, porque a vela não tinha o potencial de iluminar o quarto inteiro, todos os cantos, todos os cantinhos. Mesmo iluminando, ela fazia sombras para que a gente pudesse ver a realidade. aí surgiu alguém e inventou a luz elétrica. Nossa, aí foi uma festa. Quando nós instalamos a luz elétrica, olha, a gente passou a ver o quarto com outros olhos. Mas, de repente, a transição planetária é o seguinte, é como se o nosso telhado fosse retirado e o sol da manhã começasse a entrar dentro daquele quarto e a gente pudesse reparar todos os meandros, todos os cantinhos do quarto com outros olhos que a gente não enxergava antes. Já estava lá, mas a gente não enxergava. Por que que eu te fiz essa pergunta? Porque como tudo vem evoluindo, tudo vai passando por transformações, a gente pode esperar que se mude esse meio de comunicação com os nossos entes queridos, passando somente, eu lembro que Chico falava, você também sempre fala, que a gente pode esperar principalmente da parte da internet, que pode ter televisões, isso, grande avanço. Isso está muito longe? Não, não está longe não, o avanço tecnológico da comunicação com o plano extrafísico vai ser gigantesco nos próximos anos, de forma tal que o Chico me diz que por volta de 2050, ora, você fala, 2050 está longe, não está não, gente, são 35 anos, mais um pouco, 37 anos, 37 anos, o que é 37 anos? Não é nada, voa, e aí ele fala, por volta de 2050, os desenvolvedores das televisões vão descobrir o mundo espiritual sem querer, porque a televisão cada vez mais vai se aperfeiçoando, aperfeiçoando, cada vez um tipo novo, uma tecnologia nova, aí de repente na fábrica da televisão, eles vão experimentar um novo tipo de recepção e transmissão e vão receber uma transmissão que eles não vão reconhecer de onde é, porque eles vão ficar surpresos, eles vão falar assim, ah, mas a nossa fábrica estava pesquisando essa frequência em segredo, como é que vocês apareceram aí? Aí, do lado de lá, eles vão falar assim, não, é porque nós somos do mundo espiritual, desencarnado, nós somos da terra mesmo, nós somos do mundo espiritual, vocês, vocês são os primeiros a receber as nossas transmissões daqui, e aí vai ser uma mudança de paradigma. Imagine só, de forma tal que o Chico me falou assim, olha, vocês vão receber aí nas suas casas, cada um de nós terá um aparelho, ele fez assim com os dedos, né? Hoje eu diria, do tamanho de um tablet, né? Esse aparelho, nós vamos poder te pendurar na parede, ou então no móvel, numa estante, e nós vamos ter condição de conversar com os nossos entes queridos no além, como a gente hoje conversa. Você está em publicidade, Jefferson. Franca, interior de São Paulo, conhece? Conheço. Você está em Franca, e eu estou aqui em Belo Horizonte. Nós estamos conversando a distância. Praticamente em tempo real, né? Em tempo real, né? E isso vai acontecer com o mundo espiritual. Aí o Chico falou assim, vai acabar vai acabar o sofrimento da morte. Por quê? Porque a morte vai deixar de ser uma especulação filosófica, vai deixar de ser assunto de fé religiosa, a sobrevivência do espírito após a morte, para ser fato científico. Porque a partir do momento, como é que chamava o seu filho? Pablo. Pablo, a partir do momento que você, Jefferson, for conversar com o seu filho, Pablo, através de um aparelho televisivo, acabaram-se as dúvidas. Vamos supor que você não conhecesse o espiritismo, né? Hoje eu sei que você não tem dúvida, mas vamos supor que você fosse agnóstico ou ateu, né? E de repente, em 2050, você encontrasse o seu filho, Pablo, num aparelho de TV e conversasse com ele. E ele te contando como é que foi a desencarnação, o que ele está vivendo no mundo espiritual, as experiências que ele está tendo lá. Olha a mudança de paradigma, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Lá eles já têm essas televisões, né, Geraldo? Eles já conseguem nos acessar. Já porque o Chico falou comigo assim, olha, eu perguntei a ele, qual que é a diferença científica da cidade espiritual de nosso lar para a crosta terrestre? E ele me respondeu assim, é de 100 anos. A ciência deles está um século na frente da nossa ciência. E note bem que nosso lar não é a cidade elevada, não. Nosso lar é uma cidade do umbral superior, mas não é uma cidade de um plano elevado. Imagina, então, os planos, os outros cinco planos mais altos, seis, quatro planos mais altos que nosso lar. Eles estão numa ciência muito mais à frente da nossa compreensão terrestre. Não é? A mesma coisa se a gente voltasse 100 anos atrás, 120 anos atrás, e falasse com as pessoas da época assim, ah, nós vamos ter aqui aviões que vão transportar milhares de pessoas entre todas as grandes cidades do mundo, do Japão, da China, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, em questão de obras. A gente ia rir, né? Isso aí é fantasia. A própria internet, né, Geraldo? Eu lembro, eu tinha 14 anos, nem existia, eu estou com 39, coisa de 20 e poucos anos atrás, e não existia internet. a gente ficava esperando o carteiro vir, né, para comunicar. Olha o quanto isso evoluiu, né? Eu, com 17 anos, fui morar nos Estados Unidos. Fiquei dois anos lá. E eu me, não existia telefone celular, mesmo telefone fixo, era difícil você obter uma ligação para o Brasil. E aí, naquela época, a gente se comunicava por carta. você tinha que escrever uma carta para a sua mãe, para o seu pai, lá nos Estados Unidos, demorava 15 dias para essa carta chegar em Belo Horizonte, e a resposta demorava mais 15, quer dizer, entre uma pergunta e outra, entre um caso e outro, demorava um mês para você ter notícia. E hoje, você entra numa rede social, conversa, eu tenho amigos que têm filhos que moram em Londres, que têm filhos que moram no Canadá, no Japão, e conversa com eles todos os dias. Eu me lembro, ainda não existia o telefone celular no início da década de 80, era só telefone fixo. Durante a década de 80, quase toda, e começaram a falar, vai chegar um dia que nós vamos ter um telefone pessoal, e esse telefone pessoal nós vamos poder ver a pessoa e conversar com ela, ao invés de falar só voz, a gente vai conversar vendo a pessoa na imagem e no som instantaneamente. Todo mundo ria disso. Ah, isso é fantasia, isso é ficção científica. Ah, Geraldinho, você está vendo muito filme de ficção científica. Olha aí. Não demorou 10 anos, na década de 90, todo mundo estava atrás de um celular, chegou a internet, os anos 2000 chegaram e mudou o mundo, nos últimos 20 anos. Então, gente, 37 anos próximos de 2023 para 2050 vai mudar muita coisa, podem ter certeza. O que você acha que vai acontecer nesses próximos 3 a 5 anos, Geraldinho? O que o Chico fala para você? Eu acho que 3 a 5 anos serão anos de ainda grande sofrimento, porque a Terra ainda não se livrou dos carmas coletivos. Eu acho que esta década de 20 será uma década difícil. Mas, a partir da década de 30, eu creio que nós vamos ter um avanço extraordinário no campo da ciência, da filosofia, da religião, da espiritualidade, da medicina, do contato com civilizações de outros planetas. E o Chico falava comigo, nós nem temos condição de imaginar os avanços que nós teremos, principalmente com a chegada desses irmãos de outros planetas que vão nos dar tecnologias extraordinariamente avançadas, desde que façamos jus de que tenhamos merecimento para recebê-las. Porque também nossos entes queridos do lado de lá também estão evoluindo, só que com muito mais velocidade. Exato. E aí, se a gente não entrar, a gente vai ficar para trás. Eles já devem ter esse contato direto com essas civilizações. Se eles estão um século na nossa frente em matéria de ciência, eles já têm esse contato. Lá com as outras civilizações mais avançadas do que nós, com os planos mais altos. De modo que é uma questão de tempo. A Terra vai acender no rol dos planetas em regeneração, quer os humanos queiram ou não. E aqueles que não querem vão ser degradados. não tem outra alternativa, porque nós chegamos num daqueles raros momentos de salto quântico evolutivo. Aqueles que puderem se manter na paz do Cristo, na mansidão, na esperança, na fé, na caridade, no amor fraterno. Eu não quero dizer com isso que nós vamos virar santo, não, mas apenas aqueles que puderem se respeitar uns aos outros, não é? Ter mais paciência, ter calma, ter coragem de fazer o bem, nós vamos ver essa transformação na nossa vida atual. Não é? A gente vai assim. Aqueles recalcitrantes que Allan Kardec vai chamar de retardatários no seu último livro, A Gênese, Os Milagres e as Preduções Segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 18, Sinal dos Tempos, Os Tempos São Chegados, Kardec o chama de retardatários, espíritos retardatários. Eles serão degredados da Terra, já estão sendo. Não tem outra alternativa. Aqueles voltados aos crimes, aos vícios, às corrupções, às guerras, às matanças, ao desrespeito humano. Então, eles terão outra chance, sem dúvida nenhuma, porque Deus nos ama a todos de forma igual, mas eles não podem mais ficar na Terra, porque, do contrário, eles atrasariam muito o passo evolutivo terrestre. Por isso que é necessário o degredo. E esse degredo já está acontecendo segundo Chico Xavier desde a Segunda Grande Guerra Mundial, mas que ele haveria de se acelerar depois do ano 2000 e, principalmente, depois do ano 2019. E, querendo ou não, foi no final do ano 2019 que veio a pandemia do coronavírus. Veio pandemia, veio guerra na Ucrânia aumentando, guerra na Síria. E agora, até para aquelas pessoas que acabaram de perder, vamos dizer assim, os entes queridos, nessas tragédias que vêm acontecendo agora, a gente vê lá na Síria o que aconteceu com aquele terremoto, agora no litoral. Entre a Turquia e a Síria agora, e a Síria, foram mais de 35 mil, né? 50 mil já passou. Aí, ó. 50 mil desencarnados. É a segunda maior tragédia do século XXI. Ela só é superada pelo tsunami do Oceano Índico em 2004, em dezembro, que levou à morte 330 mil pessoas de vários países. Então, esse terremoto da Turquia e da Síria já levou à morte mais de 50 mil pessoas. Então, são os coletivos que Allan Kardec... Como aconteceu agora no litoral, foram mais de 59, 60 mil de pessoas, e você vê que está acontecendo muito isso, né? Muito. Agora. Allan Kardec chama essas ocorrências de flagelos diversos. e, segundo ele, esses flagelos diversos são muito necessários para apressar o desenvolvimento terrestre. Parece até uma contradição, mas não é. Porque ele diz assim, ao apressarem as desencarnações coletivas, eles forçam os espíritos desencarnados a se regenerarem. E quem não se regenera é degredado. E, ao mesmo tempo que cria esse campo de saída de espíritos retardatários, mais ligados aos vícios, ao materialismo, à corrupção, ao crime, ele favorece a chegada de espíritos reencarnantes de planos mais elevados. Isso nós estamos vendo aí nas crianças de hoje. Crianças com dons maravilhosos, né? na música, na ciência, com dons ligados à medicina, garotos de 11, 12, 13 anos entrando nas escolas de medicina, descobrindo remédios de curas fantásticas, né? Pequenas, pequenos gênios e gênias de 5, 6, 7, 8 anos na música clássica, em vários instrumentos, tocando piano com uma virtuosidade impressionante. Um rapaz, eu vi alguns anos atrás, hoje ele já deve ser adolescente, mas um menino de 8 anos, falando sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre astrofísica, o menino tinha 8 anos de idade. Olha só. Então são esses novos que estão chegando aí para fazer daqui a 20, 30, 40 anos a grande virada terrestre. Certo. Então, a gente está nos últimos cinco minutos, queria que você, assim, deixassem um recado para quem está nos assistindo, né? Assim, uma mensagem, até uma indicação, né? De livros, de algo, para começar a fazer essa reformulação anterior, trazer o que eu falo para todo mundo, essa leveza espiritual para nos preparar, não é que você fazendo isso hoje, amanhã, né, gente, você vai conseguir sonhar com o seu ente querido, não, não é assim, mas a probabilidade é muito maior. Mas com isso tudo, você vai ver que com o tempo, isso é cada vez menos necessário, né, Geraldo? A leveza que isso vai te trazendo, né, vai te dando esse conforto. Então, assim, eu queria que você deixasse para a gente, deixasse o seu canal, alguma coisa para as pessoas entrarem em contato, te acompanhando, porque você sempre vem trazendo boas coisas para a gente. Pois é, realmente, eu acho que nós devemos nos fixar naquela certeza de que o amor nunca morre, nunca morre. os laços de amor que nós cultivarmos na Terra prosseguem o além túmulo e do além túmulo para o infinito das encarnações posteriores que teremos, sempre se fortalecendo mais e mais, que nunca perderemos de vista os entes amados, jamais, e que a solidariedade que une as pessoas que se amam na Terra e além túmulo é cada vez maior. Mas, para isso, nós precisamos guardar sempre no coração a esperança, a fé, a coragem e a resignação. Sem essa resignação ativa, que, ao mesmo tempo, é uma fé operante, é uma certeza de que Deus, nosso Pai Celestial, jamais nos desampara em nossas dores. É uma coragem que nos inspira as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele ficaria conosco até o fim dos tempos, até o fim de todos os séculos. Então, isso nos conforta muito. e nos instrui, nos esclarece que, para que a gente tenha evolução espiritual suficiente ou necessária para mantermos esse canal de ligação pensamental e amorosa com os nossos entes queridos no além, é espalharmos, por nossa vez, aqui na face da Terra, os dons da esperança e da alegria, da coragem e da fé nos corações sobrecarregados e aflitos que renteiam conosco a experiência diária, que estão ao nosso lado, ombriando conosco a nossa vida cotidiana, nas ruas, abandonados, sem teto, sem agasalho, sem comida, nos orfanatos, sem família, nos asilos que amparam a velhice ou os idosos esquecidos, nos doentes carregando, às vezes, problemas de doenças no corpo físico, às vezes, já em ritmo de desencarnação próxima nos vários hospitais, aqueles que são privados da sua liberdade nas penitenciárias e cadeias. Então, veja bem, é muita gente que espera uma migalha de nosso amor, uma migalha de atenção, de carinho, e essa migalha funciona como a semente de mostarda que vai desabrochar e vai se transformar depois numa árvore frondosa que vai frutificar a cem, a duzentos, a quinhentos, a mil por um, o pequeno esforço que nós dermos a ela em cuidados no solo, em água de adubo e recursos minerais também, para que ela possa nos dar frutos de gratidão, de amor, de concorde, de paz, junto a todos os nossos familiares e amigos. então, nós temos que ter a fé acesa na chama de nosso coração, na alegria que pudermos doar, nos sentimentos mais nobres que abriguemos em nossas almas, para que a luz, que a doutrina dos Espíritos nos ilumina através do conhecimento superior que os ensinamentos de Jesus e o Espiritismo nos favorecem, possa também favorecê-los. Então, é esse mecanismo de buscar Jesus na pessoa do próximo. O próximo que nós pudermos amparar será certamente depois reconhecido por nós como a oportunidade que nós tivemos de ombriar com o próprio Cristo portas adentro do nosso coração. É isso que eu tenho a dizer. Bom, assim, o que eu tenho a dizer para você estarmos assistindo é que você é o autor da sua história. Deus está no comando, Deus é o livro e ele nos ajuda a escrever se a gente assim permitir. E muitas pessoas ainda perguntam, mas eu não tenho médio de psicografia. Você pode ser seu médio de psicografia, né, Geraldo? Você pode escrever. Pelo pensamento com seus entes queridos. Você não precisa de um terceiro, né, Geraldo? Não precisa de um terceiro para escrever isso por você. Mas é o que eu falei, o que o Geraldinho falou a live inteira. Se prepare para isso. é como se você começasse a aprender realmente a escrever. Primeiro você precisa conhecer a letra, depois você precisa juntar as letras, depois formar as palavras, para depois sair pequenas frases, para depois sair grandes, médios ou pequenos textos. Só que se você não der o primeiro passo de aprender primeiro a escutar, você não vai conseguir escrever. Então, você é o autor, você pode fazer a psicografia do seu ente querido. Se prepare. Como o Geraldinho deu todas as receitas aqui para a gente. Com coração, com amor ao próximo, com caridade. Né, Geraldinho? Isso mesmo. Geraldinho, deixa aí um recadinho, um canal para as pessoas seguirem, para te acompanhar aí. no Instagram, é o meu nome, arroba geral do Lemos Neto, no Facebook Meta, é o Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, também o Portal Saber Espiritismo, o Grupo Espírita Saber Amar, também o Saber Espiritismo e também o Transição Planetária Data Limite. E ficou show, hein? E o em inglês, para aqueles da língua inglesa em outros países, especialmente nos Estados Unidos, é o Kardec Radio. Também no YouTube é o arroba tvsaberespiritismo.com Então, lá vai ter muita coisa boa, né? A gente aqui, né, tem o canal Jefferson Carvalho, que é linkado com o Instituto Pablo Henrique, tem no Instagram, no Facebook, a gente sempre vai estar trazendo, como dizem, algo para acolher essas pessoas, que eu acho que a gente tem alternativas muito diferentes, a gente acredita nesse propósito, que você é o autor da sua história e para acalentar essas pessoas. Geraldinho, queria te agradecer imensamente, queria agradecer a todos que estiveram conosco até agora, em uma hora e dezessete minutos de live. queria, sim, que você fizesse a oração de encerramento para a gente, logo depois o Borgin vai entrar, eu peço só que você continue na hora que ele derrubar a transmissão, você continue rapidinho só para mim, tenho uma palavrinha com você. Tá bom, então vamos agradecer a Deus, elevando o nosso pensamento, a nossa gratidão por esse bate-papo tão alegre, tão confortador, inspirados pelos amigos espirituais que carinhosamente nos acompanham, agradecemos a presença deles em nossas vidas, nossos mentores e benfeitores, a quem temos devido tanto em carinho e em devoção. Que o esforço deles seja recompensado por nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que eles possam continuar nos inspirando forças, forças cada vez mais renovadas e também coragem para vencermos em nós as pesadas fortalezas que ainda nos prendem aos nossos próprios erros. Que sejamos iluminados em nossas mentes para que tenhamos o pensamento reto e a disposição sempre de colocar os nossos corações em emoções e em sentimentos ligados ao bem eterno, na vontade de servir, no amor ao semelhante e na caridade àqueles que convivem conosco a experiência diária. e que em nome de Deus, nosso Pai, tenhamos em nossas casas, em nossas famílias, em nossos agrupamentos espíritas cristãos, a paz do Cristo, a paz que Jesus nos deixou para que ela, entrando portas adentro de nossos corações, fique conosco eternamente, assim agora como para sempre, assim sempre. que assim seja, desejo uma boa noite para todos os presentes encarnados e também desencarnados e os entes queridos de cada um. Beijo, coração. Beijo, gente, fiquem com Deus.